E agora, vai botar a mão aí Quem é que sabe dançar quando de roda? Quem vai botar a mão? Botar a mão do Lelê Cadê? 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 Como é que é? A rolada é brandeira Bota a mão na cadeira Bota a mão no zoinho Bota a mão no tecinho Bota a mão no biguinho Vamos, terreiro Bota a mão no lele Adeus, lenteornal Para não me dar pra você Adeus, lenteornal E não para Que é no meio Nasаете As워서 Meer aim Que é no meio Música 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 E vocês? E vocês?